Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua, eu sou Caio Nobre e meus amigos, hoje eu trago mais um vídeo de Ghost of Tsushima para vocês com dicas, olha só que coisa maravilhosa E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês podem conseguir a espada flamejante, que eu acredito que muitos de vocês no progresso aí, se já estiverem no ato 2 Estejam enfrentando alguns inimigos com essas espadas que pegam fogo e os ataques delas são indefensáveis, galera E o Jin, ele tem a possibilidade de conseguir essa habilidade também, só que em um ponto um pouco mais avançado aí que eu vou mostrar pra vocês É um conto místico, eu vou mostrar a localização e tudo, o que vocês tem que fazer pra poder pegá-la aí, que é bem simples na verdade E se você acha que essa dica vai te ajudar, nos ajude também deixando o seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, cara, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente Não se esqueçam de deixar esse likezinho aí, cara, porque ajuda a gente demais, alavanca o nosso vídeo no YouTube Se inscrevam no canal pra gente poder chegar nos 50 mil inscritos, meus amigos, estamos nessa estrada e precisamos de vocês E ativem o sininho com todas as notificações, senão o YouTube não manda esses vídeos pra vocês, cara, tá complicado Então vamos lá, minha gente, agora eu vou mostrar pra vocês exatamente onde vocês pegam a espada flamejante aí Ou como eles chamam ali dentro do jogo, né, o caminho da chama, que é o nome do conto mítico também que a gente encontra Pra vocês conseguirem essa habilidade, meus amigos, primeiramente vocês vão ter que encerrar o Ato 2, sim Depois de vocês terem resgatado o Lord Shimura lá no primeiro Ato, ido para o Ato 2, terminado esse Ato, irá abrir uma terceira ilha pra vocês Chamada Kamiyagata E assim que vocês começarem a efetuar as missões nessa terceira ilha, abrirem um pouco o mapa e tudo mais ali Diferente do que acontece com outros contos míticos, pelo menos esse daqui foi assim comigo, tá? Ele simplesmente apareceu no mapa ali Eu não precisei conversar com nenhum tipo de camponês, em algum campo de sobrevivência, vilha de pesco, algum forte, alguma coisa do tipo Não, a missão simplesmente apareceu ali pra mim quando eu entrei nesse terceiro Ato, abri essa ilha e fui explorando ela um pouco ali fazendo as missões principais Mas o negócio é bem simples, ela vai estar próxima ali ao Templo de Jogaku, que vocês irão em uma missão principal aí com a Yuna Vocês vão ver quando vocês estiverem jogando E esse conto, ele fica um pouco ao norte desse templo ali Basicamente entre o norte desse templo e um pouco ao sul do Monte Jogaku, que é onde vocês irão, entendeu? E ao chegarem no conto lá, como sempre, o nosso querido músico Yamato irá nos contar novamente mais uma lenda, cara Com relação aí a um fogo que caiu dos céus e pousou nessa montanha de Jogaku, cara Só que assim, como essa ilha é totalmente congelada, vive com neve o tempo inteiro e tudo mais Ele conta que quando esse fogo caiu do céu, a sua chama não se apagou, entendeu? A pedra continua no topo lá da montanha e ele fala de um corajoso guerreiro que escalou a montanha lá Pra poder descobrir o segredo dessa pedra Quando ele chegou até ela, ele colocou a sua espada que pegou o fogo, mas sem machucá-lo A partir daí, com essa habilidade que ele pôde usar contra seus inimigos aí Ele acabou batizando essa habilidade de O Caminho da Chama, que as pessoas precisariam aprender Então o Jin parte nessa jornada e a gente tem basicamente que subir essa montanha, cara Só que assim, a subida dela é um tanto complicada, por quê? É um ponto onde a neve e o frio são muito fortes Então o que vocês vão ter que fazer, cara? Vocês vão começar a subir, passar por uma ponte E vocês vão ter que encontrar ali, periodicamente no seu caminho por essa montanha Algumas fogueiras, entendeu? Pequenos acampamentos ali ao longo do caminho Pra que vocês possam se aquecer e continuar a sua jornada Porque à medida que vocês vão subindo, o Jin vai sentindo frio, vai sentindo frio Até um ponto que você vai começar a perder HP E olha, não há bolinha de determinação que faça você subir essa montanha inteira Se você não passar por esses campos aí Que tenham essas fogueiras pra você se aquecer Então, o que vocês vão ter que fazer? A cada trecho que vocês subirem, vocês precisarão encontrar aí Uma fogueirinha pra se aquecer E é bem tranquilo, cara Se vocês não errarem as rotas, vocês vão conseguir chegar lá Sem perder nenhum tipo de dano Só que tem que tomar muito cuidado Tem que prestar bem atenção Se vocês chegarem no campo lá, se aquecerem e tudo mais Olhem em volta primeiro, direitinho Pra vocês não errarem o caminho Porque se vocês errarem e ficar muito longe O Jin vai começar a perder HP, perder HP E vocês vão acabar morrendo, entendeu? Aí quando ele chega no topo dessa montanha E depois de percorrer todo esse caminho Ele vai encontrar um samurai lá no topo chamado Betomaru E o Jin pede a ele que o ensine o caminho da chama Que é basicamente acender o fogo da espada Com a utilização de uma pedra Que seria basicamente um estilhaço dessa pedra grande Que caiu no céu e está ali no topo da montanha, entendeu? E você tem que duelar com o Betomaru Pra você aprender essa técnica Então eles começam a duelar ali Ele usa essa técnica contra você E eu recomendo que Se vocês deixarem Porque tem como impedi-lo, tá? Acender a chama na espada Corram dele até a chama se apagar Porque se vocês baterem de frente Não terá como defender, cara Porque são golpes indefensáveis mesmo Quando a espada está pegando fogo E mesmo desviando, fazendo rolamento Ele dá uma sequência de combos Que em algum momento o golpe vai pegar em você E o Jin fica pegando fogo Então você perde um pouco mais de dano também Então se ele conseguir acender a espada Corre dele, corre dele, corre dele Até a chama se apagar E vai chegar em um ponto Que ele vai falar com você Pega a pedra e acende a sua espada Aí você vai acender ela Você vai terminar o duelo ali Porque ele não vai conseguir defender os seus golpes E a partir daí Vocês terão esse golpe glorioso Delicioso e poderoso Que é a espada flamejante Ou o caminho da chama Vocês terão aprendido aí Essa nova habilidade Que olha Ela é limitada Ela precisa dessas pedras Para que vocês possam acender E a gente começa inicialmente com duas Mas elas são muito boas Contra os inimigos Cara, vocês não tem noção Então recomendo demais Que vocês peguem essa habilidade Logo no início do terceiro ato Porque ela vai ser muito útil Nas missões que estão por vir Com inimigos mais poderosos Meus amigos, beleza? Bom galera, mas então é isso Esse conto ele é um tanto curto Eu diria assim Mas eu já passei para vocês Algumas dicas Algumas coisas que vocês Tem que prestar atenção Para vocês conseguirem fazer ele Mais rapidamente Entendeu? E não se perder Espero que vocês tenham curtido aí Mais esse vídeo Do Ghost of Tsushima Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês estão ansiosos Por essa habilidade Para poder utilizá-la Contra os mongóis E novamente, cara Por favor, não esqueçam De deixar o seu likezinho Aqui embaixo Porque isso ajuda a gente demais Se inscrevam no canal Para a gente poder chegar Nos 50 mil inscritos aí Precisamos de vocês E ativem o sininho Com todas as notificações Para não perder nada Aqui no canal Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui Um beijo Gostou? Seu dois molhado Um poupinho esquerdo E direita de cada um de vocês Até mais E fomos Tchau 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 Tchau